Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos queridos alunos dos quartos anos aí de Feira de Santana. Eu sou a professora Mish e nós estaremos iniciando mais uma aula e hoje nós iremos trabalhar a disciplina, a área de conhecimento, né, de linguagem. Vamos à aula? O assunto de hoje será sílaba tônica. O que é sílaba tônica, Pró? Pois é, a sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força, onde ela pode ser classificada aí em três tipos, em oxítonas, paroxítonas e pró-paroxítonas e é isso que nós vamos estudar nesse momento. Mas antes disso é preciso entender o que é sílaba tônica. A sílaba tônica é a denominação da sílaba de acordo com a posição ocupada. Pró disse que a sílaba tônica é a sílaba mais forte e essa sílaba ela pode ser classificada de acordo com a posição que ela ocupa em uma palavra, porque ela pode ocupar a última posição, a penúltima posição ou a antepenúltima posição e de acordo com essas posições elas vão ser classificadas. Mas de que maneira vamos realizar essa tarefa? Observando o modo como as sílabas são pronunciadas. Aí nós percebemos que algumas são pronunciadas com mais força e outras são pronunciadas com menos força. Então aquelas que têm mais força a gente chama de sílaba tônica. A que tem menos força nós chamamos de sílabas átonas. Então sílabas átonas são sílabas mais fracas e sílabas as sílabas tônicas são sílabas mais fortes, certo? Olha aqui um exemplo. Se escolher a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, vale lembrar que nossa língua, a sílaba tônica está localizada em uma das três últimas sílabas da palavra. Caso a palavra tenha várias sílabas, tenha mais de três sílabas, né? As demais não terão valor na acentuação, certo? Então sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade. Sílabas átonas são sílabas pronunciadas com menor intensidade na voz. Sílaba tônica, nós só vamos ter uma sílaba na palavra que seja tônica, que seja mais forte. As outras sílabas serão as sílabas átonas. Então, ó, liquidificador é uma palavra que tem mais de três sílabas. Temos aí, ó, li-qui-li-qui-di-fi-ca-do. Olha quantas sílabas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis sílabas. Seis sílabas. E toda vez que a gente for fazer a classificação dessas sílabas, né, para saber qual é a sílaba mais forte, descobrir qual é a sílaba tônica, nós só vamos considerar as três últimas sílabas. Essas sílabas que vêm antes dessas três, elas são sílabas sem valor. Elas não vão ser utilizadas para a classificação da sílaba tônica, certo? Porque sempre vão ser sílabas átonas, sílabas mais fracas, que têm menor intensidade na nossa voz. Olha só, li-qui-di-fi-ca-do. Qual é a sílaba mais forte? Aqui já tem, já, identificando que é dou. Como é, Pró, que eu descubro isso? Eu falando a palavra liquidificador, eu sinto. Se vocês sentirem dificuldade em identificar apenas falando o nome, só é brincar assim, ó, que liquidificador é o nome de uma pessoa e você vai chamar essa pessoa. Então, a gente fala assim, ó, liquidificador. Qual é a que tem maior intensidade? Ah, é a sílaba dou. Então, significa que a sílaba tônica da palavra liquidificador é dou, porque aqui é pronunciada com maior intensidade. As palavras, elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. Oxítona, a sílaba tônica é a última. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. A penúltima. E pró-paroxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, oxítona. Visitar. Olha o tá, que é a última, né? É a última sílaba da palavra. Então, é uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Olha a palavra chocolate. Chocolate. Olá, lá. Foi mais forte, foi mais intenso. Então, o lá é a penúltima sílaba da palavra. Se é a penúltima sílaba da palavra, então significa que essa palavra é paroxítona, porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Olha o nome máquina. 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 Qual é mais forte? Máquina. É o má, né? O má é a antepenúltima sílaba. Se é a antepenúltima sílaba, que é a mais forte, que é a sílaba tônica, então nós vamos classificar a palavra máquina como pró-paroxítona. Voltando à palavra liquidificador, a gente descobriu que a última sílaba é a sílaba tônica. É a sílaba de maior intensidade. Se a última sílaba é a sílaba tônica, então podemos dizer que a palavra liquidificador é uma palavra oxítona. Vamos exercitar? Olha que legal. Sílaba tônica, sofá, a palavra sofá. Nós temos uns bloquinhos que uns estão mais baixos e outros estarão aí, nessas palavras que a prova vai colocar para você, mais alto, certo? Então, vamos tentar identificar qual é a sílaba mais forte a partir disso aí, ó. So, pá. Qual é a sílaba mais forte? É o só ou o pá? Só pá. Qual é a maior intensidade? É o pá. Então, nós podemos dizer que a palavra sofá é uma palavra oxítona, certo? Por quê? Porque a última sílaba é a sílaba mais forte. Lâmpada. Olha. Lâmpada. Qual é que está no alto aí? É o lã, né? Lâmpada. A sílaba de maior intensidade é o lã. A sílaba mais forte é o lã. Então, se a sílaba tônica é lã, ela é ó. Aqui nós temos o dá, é última. Pá, penúltima. E o lã, antepenúltima. Então, última, penúltima e antepenúltima. Se ela está na antepenúltima posição, qual é a classificação dessa palavra, segundo a sílaba tônica? Qual é? Escrevam aí no chat. Será que vocês acertaram? Vamos ver. Proparocitona. Porque a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Olha outras palavras aqui. Vamos ver se vocês já entenderam. Boneca. Boneca. Qual é a sílaba mais forte? É o né. E o né, o que posição na palavra? Última. Penúltima. O né é a penúltima. Se é a penúltima, ela vai ser classificada como o quê? Hã? Com uma sílaba, uma palavra, é paroxítona. Porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica, que é aí a sílaba né. Salada. 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 Qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba de maior identidade? É a sílaba lá. E ela ocupa que posição nessa palavra? Vamos ver. Última. Penúltima. Se ela é a penúltima sílaba, nós vamos dizer que a palavra salada é paroxítona. Bóla. Bó-la. Ó. Bó-la. Bó-la. Qual é a sílaba mais forte? Qual que tem maior intensidade? É isso. Bó. Né? Então ela é o quê? Última. Penúltima. Vamos dizer então que essas palavras são paroxítonas. Vamos testar nossos conhecimentos? Olha só. Jacaré. Uma dica, gente. Quando nós tivermos uma palavra que ela é acentuada, igual nós temos essa palavra aí, a tônica sempre vai ser essa que está acentuada. Então, ó. Jacaré. Jacaré. Ré. Ré é o mais forte, o mais intenso, né? A sílaba mais intensa, né? Que a gente diz com maior intensidade. Então, ré é a última sílaba. Então, jacaré vai ser uma palavra, o quê? Ocítona. Ocítona. Porque a última sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Médico. 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 Qual a sílaba mais forte? Ah, o mé. Mé. Se a sílaba mais forte é mé, vamos ver qual a posição dessa sílaba na palavra. Pró, última, penúltima, antepenúltima. É a antepenúltima sílaba, então é o quê? Pró, paró, sítona, certo? Ó, cítara. Si, tará. Si, tará. Qual a sílaba mais forte? É o si. Si. Qual a posição que o si ocupa na palavra? Última. Antepenúltima, penúltima, antepenúltima, é a antepenúltima sílaba. Então, cítara vai ser uma palavra proparoxítona, certo? Então, as palavras oxítonas são palavras em que a sílaba tônica sempre serão as últimas sílabas da palavra. A última sílaba da palavra é a sílaba tônica. E aí, nós vamos ter palavras oxítonas. Olha só. Avó, urubu, parabéns, vó, bu e bens são as últimas sílabas das palavras. E essas palavras, essas últimas sílabas são as mais fortes. Se é a última sílaba, então é uma palavra oxítona. Aí, estamos representando as palavras por meio de uma fila. A última é quem está lá atrás, não é? Então, a última sílaba da palavra é a sílaba que é dita com maior intensidade. Então, se trata de uma palavra oxítona. Quando a penúltima sílaba é a sílaba que a gente fala com maior intensidade, que é a mais forte, nós vamos ter palavras paroxítonas, como dócio, suavemente, banana. Tá vendo? Dócio, suavemente, banana. As penúltimas sílabas são as mais fortes. Então, são palavras paroxítonas. E palavras paroxítonas serão as palavras onde a antepenúltima sílaba será a mais forte. A penúltima sílaba é a mais forte. Então, contando lá, ó, do final da palavra para o início. Um, dois, três. É a antepenúltima. E as outras sílabas que vêm antes dessa antepenúltima não têm valor nenhum, certo? Vamos ver se você aprendeu. Cebola. Qual é a mais forte? Diz aí. Coloque no chat. Ó, cebola. Cebola. Vai mais forte? Bó. Bó é o quê? A penúltima sílaba da palavra. Cebó é a penúltima sílaba da palavra, é uma palavra paroxítona. Máquina. Aqui já é entrega. Nem precisa vocês chamarem. Ó, má tá acentuado. E ela ocupa a terceira posição da palavra. Ou seja, ela é a antepenúltima. Então, se trata de uma palavra paroxítona. Troféu. Troféu. Féu é o mais forte. E féu é a última sílaba da palavra. Então, é uma palavra oxítona, certo? Olha aí. O bó é o mais forte. O má é o mais forte. E o péu é o mais forte. Então, cebola, paroxítona. Máquina, que é a antepenúltima. É uma palavra proparoxítona. E troféu, que é o péu, que é a última sílaba mais forte. Nós temos aí uma palavra oxítona. Agora, eu tenho uma charada pra vocês, tá? Deixa eu ver se vocês vão adivinhar. Presta atenção. Descubra uma palavra, uma palavra proparoxítona. De seis letras, com quarenta e seis acentos. Tempo. Respondem aí no chat. Escrevam aí. E aí? Conseguem adivinhar? Será que vocês acertaram? Qual a palavra de seis letras, com quarenta e dois acentos? E ela é proparoxítona. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba tem que ser a mais forte, né? Ela tem que ter seis letras. E tem quarenta e dois acentos. Ah, peguei vocês, né? Não é acento gráfico, não. Acentos são bancos. Qual é a palavra? É a palavra ônibus. Ônibus. Ó. Ó. N. I. B. U. S. Tem quantas letras? Seis letras. Dessas seis letras, né? Qual é a mais... Separando a sílaba, qual a sílaba que vai ser mais forte? Ó. Ó. Ónibus. Tem três sílabas, né? Ónibus. Qual é a mais forte? É o ónibus. Que ocupa qual posição na palavra? Ocupa a terceira posição, né? Então, será o quê? A antepenúltima sílaba. Sendo, portanto, uma palavra proparoxítona. Vamos ver um vídeo pra gente conseguir absorver melhor esse conteúdo, certo? Vamos lá? Olá, pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre... Sílaba tônica. Estão preparados? Então, vamos lá. A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra só pode haver uma sílaba tônica. Por exemplo, na palavra abacaxi. A sílaba tônica é o XI. E como conseguimos identificar facilmente a sílaba mais forte em uma palavra? Basta você chamá-la e a sílaba que você puxar mais é a sílaba tônica. Abacaxi! As sílabas restantes, que são pronunciadas com menor força e intensidade, são chamadas de sílabas átonas. Conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Baú, feliz, guaraná. As palavras oxítonas que possuem essas terminações são acentuadas. Paroxítonas. As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Azeitona. Menino. Barata. As palavras paroxítonas que possuem essas terminações são acentuadas. Proparoxítonas. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Cálculo. Científico. Hipótese. Hipótese. A Peslao. Apesar. Apesar.